Dom, Dom, Dom Aí tu sabe o nome dela é Viúva Negra A Top Show Vídeo, Vídeo, Vídeo E vem com a gente ver se faz e obedeça Alô, concorrência Não aconteça Viúva Negra tá chegando Mostra como é que faz Se acalma, concorrência não é capaz Me acolhinho, favorito Quero ver, quero ver Vem se obedeça Você curtindo ao vivo Viúva Negra Fazendo a festa Insane tá aqui Às vezes a namoraçada Belinha só passa a boidinha Quero ver, quero ver, quero ver Alô, Anderson, Brasil